Venho aqui ver o presente, aí chega aqui, eu não esqueci o sexo da criança, aí eu abri aqui a bolsa e peguei o papelzinho do chá de bebê. Olha, tem a que tá vendo? Naninha pra boquinha, tem chupeta. Não vou mostrar qual é esse sapatinho que eu vou pegar. Tá, mostra pra ela. Tem que ser que mostra, vou levar esse aí. Eu sou horrível com o presente, então... É! Vê se é menininha. É, menina, menina. Tá no convite. Se tivesse o convite, tá ferrado. Eu tô vindo comprar as coisas. Olha aqui o trombo na rua. De amanhã é o nível. Olha lá. É o nível. Nossa, licença. Você pode me informar onde que é o... você não tem, né, você não viu a tia, mano, não? Eu não. Eita chapana. Tá indo onde? É meu? Eu não, não dá a luz. Tá indo ali? Tá gravando não. Ela tem vergonha. Tá indo onde? Eu vou pagar um negócio ali da... eu vou parar de gravar aqui, ta com vergonha já escolhi a fralda, e será a mulher aparecer para poder pagar já comprei o que tinha que comprar, e já vai dar 4 horas, eu preciso ir correndo para casa os cajates, correndo pai eita porra nossa deu um soco na minha boca o que é? eu falava eu falava e mais vamos pra casa? vamos tira o dedo do nariz quieto não deixa eu perguntar para a tia Mônica ver o que foi no seu rosto olha o rosto dela ai meu deus vamos pra casa vamos pra casa para 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 calma estou sem ouvido bate nela nego estou sem ouvido vem nego, vem ali, ali em cima ai ta cheio de mato ali em cima agora ta vindo calma em cima vamos pra casa? não, ali em cima lá em cima pra onde? quer pro seu é? quer subir cima da árvore? sim você é macaquinha agora? para subir cima da árvore? sim você é macaquinha? sim eu vou pra estrada na árvore? eu quero eu quero quer subir na árvore? sim ali é essa árvore essa é a árvore é a árvore olha você lá olha você lá é a árvore dá tchau tchau meu deus essa mulher é muita arteira ela molhou a roupa todinha o tio dele com a roupa molinha nossa senhora olha como que ta agora eu vou colocar na roupa ela molhar tutorial tutorial de como lavar roupa como que lavar roupa mostra pra ele como que eu lavar roupa olha aqui é da mãe da mãe? meu deus ta molhando tudo cabelo no rosto não tem nem como vem ela insiste em pegar a roupa vem aqui Jade vem aqui a boleta dá essa roupa que ela ta molhando tem que estender calma nossa é toda pingando olha ela meu deus que gorda que gorda você é gorda? você é gorda? não 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 você não é gorda? não 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 que que você é? linda você é linda? ah to linda vai lá do quarto lá eu vou estender essa roupa sou linda Olha essa menina que colocou Netflix O que você vai assistir? O que você vai assistir? Meu Deus Onde as crianças Essa nova direção vão parar Netflix Youtube Meu Deus Dá o celular Dá o celular Dá o celular Vai assistir não Vai assistir não Tem um livro ali Vou te dar um livro Sai Vou te dar um livro O que você quer? Não sabe nem mexer em celular Nem sabe Nem sabe nem ligar Não sabe nem ligar Meu Deus Meu Deus do céu Olha isso Não tem peta Não tem mais peta Meu Deus do céu Pronto Faltando 20 minutos Pra eu sair de casa A bonitona pede pra mim sair tirando tudo E eu sair de cima do guarda-roupa Pra ela fazer mudança no quarto A bagunça que tá no quarto Eu vou mudar o quarto de lugar Idiota As coisas É pra você tirar De cima do guarda-roupa Pra mim Tudo que tá em cima Tudo? Tudo Aí pra colocar aqui Na sala Ainda você quer que eu leve pra sala? Claro Por que você não faz isso? Porque eu vou levar Jade no banheiro Deixa eu levo ela no banheiro Eu não alcanço ali Então fala que é porque você é baixa Essa porra Ai você sabe? Você é muito pequena, mãe Você é muito pequena, mãe Ai Jade, cala a boca Chegando no trampo agora Tira na resenha aqui pro moleque O Leo arrumou a moto dele Vamos subir Já deu uns 7 e 8 Mentira da porra Dessa felicidade É mesmo? É mesmo? É isso aí Tamo junto, tamo junto Ponexão Gendai para o mundo, tá ligado? Eu tô pedindo e ligado Que o Leo vai te ligar Até na sua residência Na sua sala Onde você quiser, ó Bodona É isso aí, rapa Cheguei em casa Tava quase dormindo Esqueci de finalizar o vídeo E foi esse aí meu dia Ai meu Deus do céu Se você gostou Já deixa seu like Se inscreve no canal Aperte o sininho de notificações Caralho, eu sempre quis dizer isso Zica Pois é isso aí, rapa Fica com Deus E é nóis Tchau Tchau Tchau